Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindas à aula de matemática. Hoje, nós vamos fazer o LIPE, página número 38 e 39. Então, vamos começar, né? Nós estamos trabalhando algumas situações de matemática que envolvem números repetidos, né? O mesmo número algumas vezes. Então, vamos começar a partir do exercício número 7. Em uma partida de basquete, João marcou 5 pontos e Gabriel fez o triplo dessa pontuação. Quantos pontos o Gabriel marcou? Então, nós já sabemos que o dobro se refere ao número 2 vezes e o triplo a 3 vezes, né? Nós podemos ver que, quando fala do triplo, podemos associar ao número 3, 3 vezes. Então, o João, ele marcou 5 pontos e o Gabriel 3 vezes mais do que essa pontuação. Como a gente pode resolver isso? Vamos fazer agora juntos, tá certo? Sempre que necessário, vocês podem pausar o vídeo para fazer os exercícios e depois vocês retomam com os próximos, tá? Hoje a Pro está usando o microfone, é a segunda vez que a Pro usa o microfone para falar com vocês, esse. Eu acredito que ele melhora muito o áudio, né? A minha voz fica mais próxima de vocês e sem ruídos. Então, eu vou usar o Paint, igual nós usamos na nossa aula online, para resolver, tá? Então, no texto. E eu vou marcar aqui. Vamos fazer juntos. A letra está muito grande, vamos diminuir e fazer dentro do retângulo. Então, se o João fez 5 pontos, o Gabriel fez 3 vezes mais esse 5. Então, como é o triplo de 5? É 5 mais 5 mais 5. Olha, é o número 5 3 vezes. E aí, eu ponho o sinal de igual. Quanto que é 5 mais 5? 10, não é mesmo? 10 mais 5, 15. Então, o Gabriel fez 15 pontos. Ele marcou no jogo 15 pontos. E nós vamos também colocar aqui 15 pontos. Aqui está um pouquinho fora, deixa eu arrumar. Então, eu utilizo o número 5 3 vezes. Vamos fazer o exercício número 8. A escola de João participou de uma campanha de plantio de árvores no bairro. No primeiro sábado, plantaram 12 mudas. No sábado seguinte, havia mais pessoas participando e plantaram o triplo dessa quantidade. Quantas mudas foram plantadas no segundo sábado? Então, aqui está falando que teve uma campanha de plantio de árvores no bairro. No primeiro sábado, eles plantaram 12 mudinhas, que são as árvores pequenas ainda e elas ainda vão se desenvolver. E no outro sábado, tinha muitas outras pessoas participando da campanha. Então, foi possível plantar o número 12 quantas vezes? Quantas vezes é o triplo de 12? Está certo? Então, nós vamos repetir o número 12 três vezes. Triplo, a gente repete o número que está falando no problema por três vezes. Então, vamos fazer. Essa conta pode ser deitada, uma sentença matemática, quando a conta é deitadinha. Ou ela também pode ser em pé, uma conta de pé. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Eu vou fazer dessa forma com vocês, porque nós já fizemos outras vezes, não é certo? E também nós sabemos que é mais fácil a soma dessa forma. Então, vamos fazer. Aqui, o retângulo é um pouco pequeno, então, eu vou diminuir a minha letra, tá? Então, eu vou colocar o número 12 três vezes. 12 mais 12 mais 12. Aqui, eu até colocaria, e devo colocar, e vocês também, o sinal de mais, porque nós estamos fazendo uma adição. Sempre que fizermos uma adição ou uma subtração, nós devemos colocar o sinal da conta. Eu vou subir um pouquinho mais, tá? Vai ficar fora do retângulo, mas não tem problema. E aqui nós vamos pôr o resultado. O correto agora, depois que a gente faz a conta de pé, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, é nós passarmos um traço, a Pro vai passar um traço para colocar a resposta, e vocês também. Então, aqui está a nossa conta. E agora, nós vamos somar para saber o resultado de quantas mudinhas foram plantadas no segundo sábado. Então, vamos resolver. Primeiro, nós resolvemos a unidade, tá? Então, 2 mais 2 são 4. 4 mais 2 são 6. E 1 mais 1, 2 mais 1, 3. O nosso resultado é que o triplo de 12 é 36, tá certo, crianças? Nós vamos colocar aqui também. Eu coloquei o número 12 três vezes, porque quando é triplo, pede para colocar três vezes. E somei, e deu 36 mudas no segundo sábado. Copiem com bastante capricho. Então, esses exercícios, eles não são difíceis, né? Vocês vão ver que nas situações, terá um número e pedirá o dobro ou o triplo. E você vai repetir esse número conforme a regra. O dobro, você repete ele duas vezes, e o triplo, três vezes. Vamos para a próxima atividade. Eu vou trocar a fotografia da página. Só um segundo. E na atividade número 9, pede para nós usarmos a calculadora. Complete o quadro desenhando as teclas da calculadora que você pode digitar para obter os números indicados. Escreva também os resultados. Eu vou fazer um com vocês e vocês vão fazer os outros. Então, vamos lá. Eu também vou usar a calculadora que está no meu computador. Só um minuto que eu vou abri-la. Encontrei. Vou tentar colocar ela em outro local, que não seja em cima da nossa folha, tá? Pronto, ela está aqui no cantinho da nossa folha. Eles pedem para fazer o dobro de 9. Eu tenho o número 9. O dobro significa que eu tenho que repetir este número quantas vezes? Duas vezes, não é mesmo? Então, na calculadora, eu vou colocar 9. O dobro são 9 mais... Sinal de mais na calculadora, 9. E o sinal de igual. Quanto que é o dobro de 9 mais 9 ali na calculadora já mostra? É 18. E nós vamos colocar aqui as teclas. Então, nós fizemos que 9 mais 9 é igual a 18. Resultado. A gente até pode deixar aqui sem o resultado e colocar só lá na frente. Se quiser, só mostrar as teclas que você apertou na calculadora, tudo bem. E aqui nós colocamos o resultado que o dobro de 9 é 9 mais 9, duas vezes, é igual a 18. Agora, vocês farão o triplo de 4, o triplo de 8 e o dobro de 13, tá certo? E vocês podem fazer uma sentença matemática, que é essa conta deitada no 4 e no 8. E no 13, vocês podem fazer ou a sentença matemática colocada aqui, ou então a conta de pé. Mas pode ser a sentença matemática, porque é a calculadora, são as teclas que nós apertamos na calculadora, né? E ela nos dá o resultado. Então, vocês podem colocar desta forma aqui, tá certo? Como seria o triplo de 4? É o número 4 quantas vezes que é o triplo? Três vezes. Como que é o triplo de 8? Eu já tenho o número 8, eu repito quantas vezes o número 8 quando fala triplo? Três vezes. E o dobro de 13, que está ali, o último exercício aqui da página? O dobro é duas vezes, então eu ponho 13 mais 13, sinal de igual. Então, vocês podem usar a calculadora agora, não tem problema, e registrem aqui os resultados, tá bom? Agora, nós vamos para a próxima página. E a próxima página, nós vamos criar, seguindo as orientações dos exercícios. Então, vamos lá. Número 10. Os problemas a seguir estão incompletos. Invente uma situação para completar cada um deles, pensando em adições de quantidades iguais. Resolvas-o em seguida. Então, pessoal, aqui tem o começo de probleminhas de matemática para nós resolvermos, mas eles estão incompletos. Então, vocês vão completá-los falando de quantidades iguais, né? Igual a gente vê ali, que a gente repetiu o 3, o 5, desculpa, 3 vezes quando é triplo, que nós repetimos o 13 duas vezes quando é o dobro. Então, vamos ver a letra A. Eu fiz, eu tenho uns exemplos para vocês seguirem, mas eu queria que vocês também criassem. Letra A. A Michele, Simone e Lélia são irmãs. Elas juntaram as suas economias e compraram um jogo de mímica. E agora vocês têm que continuar o problema. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz, para vocês entenderem melhor. Eu estou abrindo também, só um minuto. E eu dei até o nome para o arquivo de situações, né? São situações de matemática. Olhem só, a Pro já escreveu. Olhem aqui. Eu fiz assim, a continuação dessa historinha de matemática. Simone, desculpa, Michele, Simone e Lélia são irmãs. Elas juntaram suas economias e compraram um jogo de mímica. Cada menina, aqui saiu meninas, tá, crianças? Não tem esse S. Cada menina deu 10 reais. Ao todo, quantos reais elas juntaram para comprar o jogo? Vocês estão vendo que eu disse que as três meninas, cada uma deu 10 reais. É o mesmo valor, é a mesma quantia. Eu não posso falar que uma deu 10, a outra deu 12 e a outra deu 15. Aqui o exercício pede para nós fazermos com quantidades iguais. Então, cada menina deu 10 reais e eu somei, são três meninas. Então, 10 reais da Michele, 10 reais da Simone e 10 reais da Lélia. E ao todo, elas tinham 30 reais e elas compraram o jogo de mímica. Outro probleminha para vocês completarem, tá? Para vocês fazerem. Eu vou mostrar o meu exemplo. O vovô Bento colheu maçãs do seu pomar e as separou em sete pacotes. Então, ele tinha sete pacotes e colocou quantas maçãs lá. Vocês podem criar quantas maçãs ele colocou em cada pacote. Então, eu fiz assim. Ele colocou três maçãs em cada pacote. Quantas maçãs ele colheu ao todo? Precisa de uma pergunta. Todo final de historinha matemática, que a gente tem que resolver uma situação, é preciso colocar uma pergunta no final. Ali em cima, perguntava quantos reais as meninas juntaram ao todo, todos os dinheiros juntos. E aqui embaixo, pergunta quantas maçãs ele colheu ao todo, porque a gente já sabe que ele separou sete pacotes. E no meu caso, eu falei que ele pôs três maçãs em cada pacote. E aí, eu fiz a conta. Depois, quantas vezes eu tenho que colocar o número três? Sete vezes. Olhem aqui para vocês verem. É como se aqui fosse um pacote com três maçãs. Nesse outro, mais três, mais três, 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 três e três. Sete vezes. É como se tivesse sete pacotes. Imaginem, sete pacotes em cima de uma mesa. Pode ser um papel de pão, daqueles que vêm na padaria, aqueles pacotes que vêm pães. Ou pode ser um saquinho plástico, mas são pacotes. Em cada pacote tinha três maçãs. E aí, eu fui contar todas as maçãs juntas. E quantas maçãs deram? 21 maçãs. Essas são as minhas historinhas. Vocês podem fazer a de vocês, tá certo? E o último exercício, que é a letra C dessa página, vocês poderão criar uma história inteira. E vamos ver quais são as regras que vocês devem seguir, tá? Porque o exercício, ele nos orienta a seguir algumas regras. Vamos ver. Exercício número 11. Não é a letra C, é o número 11. Inclusive, invente um problema que use a ideia de dobro ou de triplo. Então, vocês podem inventar um problema dessa forma, seguindo essa regra. Eu não fiz nenhum exemplo para vocês seguirem. Mas eu posso fazer um agora, né? Eu posso dizer que Ricardo tinha sete carrinhos. E o seu amigo, Douglas, tinha o triplo desta quantidade. Quantos carrinhos tinha o Douglas? Então, eu disse que o Douglas tem o triplo de sete. Então, eu vou colocar o número sete na minha continha quantas vezes? Quando é triplo? Três vezes. E depois eu vou fazer a soma, a adição e descobrir quantos carrinhos ele tem. É um exemplo que eu posso dar prático para vocês. Mas vocês podem criar. Mas lembrem-se de falar de que o outro colega, a outra situação, a outra pessoa que está nessa historinha, ela tem dobro ou triplo. Eu posso falar de bonecas, eu posso falar de balas, eu posso falar de figurinhas, de laços de cabelo. Então, vocês podem criar agora. Agora é a hora de usar a imaginação. E eu sempre digo que a outra pessoa tem o dobro ou triplo. Aqui embaixo falava que era para nós fazermos em uma folha e dar a um colega para resolver. Não é possível nós fazermos isso agora. Mas vocês podem fazer a pergunta e pedir para um familiar responder para vocês. Tá certo, crianças? Hoje é essa a nossa aula. Nós já fizemos, então, a página 38 e 39. Eu espero ter ajudado vocês com os desafios, com o aprendizado de vocês. E eu espero todos na próxima aula. Muito obrigada pela companhia e um grande beijo. Tchau, tchau.